Então vamos lá? Esse é o Giro da Bolsa, o programa onde eu falo semanalmente sobre as principais notícias da semana. Tudo compilado em um único vídeo onde você não perde o seu tempo. Então é o seguinte, cara, já se inscreve aqui porque além desse vídeo amanhã vai ter um vídeo especial que vai ser muito foda, que vai sair no domingo, muito provavelmente você está vendo esse vídeo no sábado. Se inscreve porque vai ter um vídeo muito foda. Não esquece de ativar o sininho senão você não recebe, tá bom? Então é o seguinte, o Ibovespa começou aí na segunda-feira a 79.666 pontos em meio a uma turbulência danada que teve na última semana, aquele negócio do molho e tudo mais. A gente tinha fechado uma queda um pouquinho mais acentuada, mas essa semana a gente conseguiu uma recuperação aí de 1,10% e fechamos então a 80.505 pontos, tá? É difícil fazer um compilado de notícias de uma semana onde a gente teve aí um feriado, que a gente está gravando hoje no dia do trabalho, é um feriado e aí acaba que não tem pregão e sem pregão a gente diminui um dia nas notícias e também semana de feriado no Brasil, vocês sabem como é. As pessoas já estão de quarentena, vem um feriado, já mata um pedação ali da semana, a gente quase não tem muita coisa para comentar. Então, primeira notícia aqui, a Isacetep melhorou aí o desempenho no primeiro trimestre de 2020, o resultado da empresa foi bom, com números levemente acima do esperado pelo consenso de mercado em termos de EBITDA e de lucro líquido. A receita líquida aí, considerando a forma regulatória, foram de 734 milhões de reais. O desempenho operacional medido aí pelo EBITDA ajustado foi de 674 milhões de reais no primeiro trimestre do ano. Por fim, o lucro líquido aí acabou em 323 milhões de reais, um aumento de 38,3% no comparativo anual. Então, dessa vez aí o resultado da empresa veio sem surpresas e marcado pelo crescimento do lucro líquido e uma sólida geração de caixa. Por isso, a gente espera aí um impacto positivo nas ações de TRPL4 no curto prazo, tá? Não estamos falando de longo prazo, aquela empresa maravilhosa, estamos falando que por conta desses números que ela apresentou, a tendência é que ela tenha resultados positivos no curto prazo. Então, agora a gente vai falar sobre Bradesco, cara. Uma notícia não tão boa, infelizmente. A provisão para o coronavírus afetou aí o lucro do Bradesco, tá? Então, o Banco Bradesco, o BBDC3 e o BBDC4, são os stickers dele na Bolsa, divulgou na manhã de quinta-feira, no dia 30, seu primeiro resultado do trimestre de 2020. A atitude de fazer uma provisão de R$ 2,7 bilhões para cobrir potenciais perda de crédito causado pela pandemia do Covid-19 levou aí o banco a registrar um resultado abaixo das estimativas. O lucro líquido recorrente recuou para R$ 3,75 bilhões no trimestre, uma queda de 40% em relação com o mesmo período do ano passado. Com a queda do lucro, o retorno sobre o patrimônio líquido, o ROE, que é um indicador que a gente usa muito nesse tipo de análise, ele recuou 8,8 pontos percentuais e foi parar em 11,7%, uma queda expressiva aí do ROE. Os números vieram abaixo da expectativa do mercado e por isso, né, os indicadores de Bradesco, no curto prazo, a gente pode esperar aí por um impacto negativo no valor das ações. Mas o Bradesco é uma grande instituição bancária, agora quem tá falando sou eu aqui, é uma grande instituição bancária relevante, fato ali extraordinário, tá? Com um acontecimento, de fato, que não tinha como ser previsto. Então, infelizmente, os números aí mostram isso. Então, a semana aí começou com estímulos do mercado internacional. Desde segunda-feira, a gente viu os mercados em alto, o que animou os investidores por as notícias aí de que o isolamento social para conter a pandemia do coronavírus pode começar a ser relaxado. E de onde veio isso, né? Ali na Espanha, as crianças foram autorizadas a sair de casa pela primeira vez em várias semanas, para a livre aí dos investidores e da população, de modo geral. Na Itália e Nova Iorque, os governos divulgaram cronogramas, com tentativas ali de um relaxamento da quarentena. Além de todos esses fatores, pra aumentar ainda o nosso otimismo um pouco mais, o Banco do Japão ali, o Banco Central Japonês, ele anunciou que vai aumentar o estímulo monetário na economia. Eu não sei vocês, mas aqui na minha cidade, onde eu estou, né, em Goiânia, eu tava em São Paulo e vim pra cá no começo da quarentena, que as coisas estão muito mais tranquilas. As pessoas estão finalmente podendo sair de casa, desde que usem máscara pra fazer as coisas básicas ali, já tem alguns tipos de comércio se reabrindo e tudo mais. Com algum esforço a gente vai conseguir aí superar isso. E essas notícias mostram que realmente existe uma possibilidade boa ali, né, de avanços aí. Estão estudando até coisa da nicotina nos avanços. Tem muita pesquisa sendo feita. Eu acho que em breve a gente vai ter uma solução, pelo menos que paliativa, pra esse problema que a gente tá enfrentando. Então a Raipera soltou aí os resultados dela. Eu sei que muita gente tava esperando esses resultados dela do primeiro trimestre de 2020. Eu também deixei pra ler aqui com vocês. Eu não sei dos resultados, mas a gente vai descobrir juntos os resultados da Raipera. O resultado da empresa foi o regular e veio abaixo das expectativas em termos de receita líquida e EBITDA. Do lado positivo, o destaque ficou por conta da receita líquida, que apresentou um aumento de 112,5%. As vendas ou consumidores, se é o alto, né, cresceram 11,1% no período, alcançando o crescimento de dois dígitos pelo quarto trimestre consecutivo. Agora vem a parte negativa dos resultados. Então do lado negativo, o lucro líquido apresentou uma queda de 25,8% e foi pra 238,2 milhões de reais. O EBITDA ficou 38% menor em relação ao primeiro trimestre de 2019. Acreditamos que a reação do resultado aí deverá ser mais para o lado negativo em um primeiro momento. É óbvio, né? Mas a grande questão é que muita gente tava achando que como vender o medicamento, o negócio de coronavírus, farmácia, os resultados iam vir essencialmente muito altos e tudo mais. E realmente a gente vê que não tem essa correlação, pelo menos os resultados deles do primeiro trimestre aí, tá? Isso não aconteceu da maneira que as pessoas pensaram que ia acontecer. Eu já esperava, por isso eu confesso pra vocês, que não ia ter essa euforia toda na hora da divulgação desses relatórios, mas é sempre uma surpresa ver um resultado negativo numa farmacêutica num momento como esse, né? Então agora aqui a gente vai falar sobre uma notícia também que é muito esperada em relação ao Embraer, que é o acordo entre a Boeing e a Embraer, é a NBR-3 que acabou sendo cancelado. Se você tem ações de Embraer, comenta aqui pra mim o que você vai fazer com suas ações que eu vou adorar saber. O acordo visava estabelecer ali duas joint ventures, né? Uma com o segmento de aviação civil da Embraer, que envolvia uma cifra de 4,2 bilhões de dólares para aquisição de 80% dessa parte, e outra ali para desenvolver novos mercados para aeronave de transporte aéreo de média mobilidade, o C-390 Millennium. Um dos termos do contrato ali, ele preconizava que 24 de abril era a data limite para as partes exercerem seus direitos de rescisão com possível extensão do prazo em caso de cumprimento com algumas exigências que foram previamente acordadas. A Boeing decidiu então exercer seu direito, alegando que algumas condições do contrato não foram atendidas. Então, como a Embraer ali, teoricamente, não atendeu algumas expectativas, a Boeing anulou o contrato. Essa notícia é muito ruim para a Embraer, é muito ruim mesmo, e por isso o mercado aí já castigou as ações da Embraer bastante, tá? Então, se você olhar aqui nos últimos 5 dias, ela começou a semana, ela acabou tendo uma queda aí de 5,98%, tá? 5,98% o dia da divulgação da notícia aqui, só no dia ela chegou a ter uma queda ali superior a 10%. Então, uma notícia realmente muito ruim, muito impactante aí para os acionistas de Embraer, tá? Petrobras mostrou aí bom desempenho no primeiro trimestre. A Petrobras divulgou seus números de produção e de vendas referente ao primeiro trimestre de 2020, uma coisa que muita gente também estava esperando. Só tem resultadão, né, nesse aqui. Foi uma semana curta, mas a gente está vendo que teve bastante coisa no sentido de divulgação de resultados. Então, a produção de óleo e gás alcançou aí a marca de 2,909 milhões de barris de óleo equivalente, o que representa um avanço de 14,6% no comparativo com o mesmo período do ano passado. A produção aí na camada do pressão atingiu a marca de 1,543 mil barris por dia, 53% do total no primeiro trimestre, representando um aumento de 48,9% contra o primeiro trimestre de 2020 ali, tá bom? A prévia operacional da Petrobras foi boa e demonstrou que a empresa está seguindo no caminho certo, mesmo diante do cenário global negativo aí para a Comote, né, para o petróleo no mundo inteiro. Esperamos um impacto positivo ali no preço das ações para o curto prazo, o que de fato aconteceu. Então, a Petrobras começou a semana a 16,99 e fechou a R$18,05, um alto de 8,15% aí somente nessa semana, tá? Uma notícia realmente que impactou positivamente a Petrobras, apesar aí de a gente continuar numa crise comercial nessa questão do petróleo, ainda tem o rolo com a Rússia, ainda tem a Arábia Saudita, ainda tem os Estados Unidos, ainda tem o preço dos bairros muito baixo, ainda tem aquele contrato a futuro do WTI que fechou abaixo ali. Então, a Via Varejo recuperou aí as vendas, eu fiz um vídeo só sobre isso, você pode clicar aqui em cima e ver, mas eu vou dar um up aqui, tá, para vocês. Então, a Via Varejo, que é dona das Casas Bahia e dos Mercado Extra, aí para quem não sabe, além da Ponto View também, informou que as vendas das 200 lojas abertas após o início da flexibilização do isolamento social se aproximam do mesmo patamar registrado antes do fechamento, ou seja, então na hora que eles reabriram as lojas ali, não existia um impacto tão negativo nas vendas como a gente estava pensando. No começo da quarentena, a Via Varejo chegou a perder 70% das vendas após interromper aí a operação das lojas físicas, passando a operar apenas no varejo eletrônico. No acumulado das últimas seis semanas, a perda diminuiu para 48%, então a empresa conseguiu vender cerca de metade do que vendia anteriormente e mantendo as margens sem ofertas de preços tão agressivas, então sem fazer muita promoção. Eles estão conseguindo fazer isso com aquele negócio do chama no zap, com uma série de coisas ali que eles desenvolveram, com uma série de tecnologias, também foi divulgado essa semana que a empresa comprou a Sap Log, muitas notícias relevantes estão lá no link só da Via Varejo. Então, segundo o CEO da Via Varejo, o Roberto Fulkerberg, o braço digital passou a compensar boa parte da receita perdida com as lojas fechadas. Então, cara, você quer saber quais são os dois setores mais seguros da Bolsa para esse momento? Cara, tem um relatório aqui embaixo de graça, só você clicar, você vai conferir lá os dois setores mais seguros da Bolsa para esse momento de crise, vocês estão perguntando muito isso, então eu falei que os caras da Levante têm um relatório muito bom para vocês e que está gratuito, então vale a pena dar uma lida, se você tiver um tempo aí, clica aí, dá uma lida que é muito importante para você agora, que está mais interessado em segurança e tudo mais, você clica aí que você vai conferir, o relatório está muito bacana, eu dei uma olhada nele hoje à tarde e gostei muito desse relatório, cara, os dois setores mais seguros da Bolsa. Então, a Vale voltou a ter lucro aqui no primeiro trimestre de 2020, o resultado foi bom aí da Vale, em linha com as expectativas em termos de receita líquida e de EBITDA, mas abaixo do esperado em relação ao lucro líquido. Então, o destaque positivo aí veio principalmente da recuperação do EBITDA, que a empresa tinha perdido no ano passado, que totalizou aí 2,8 bilhões, revertendo o resultado negativo que eles tinham tido de 652 milhões de reais no primeiro trimestre ali de 2019, quando os resultados incluíram provisões relacionadas ao acidente de Brumadinho, que foi uma coisa muito séria e rompeu uma barragem, tiveram que lidar com essas questões e até hoje, na verdade, na minha opinião, não lidaram muito bem com isso ainda, mas tudo bem, não é para a gente falar sobre isso. Então, com isso, a empresa reverteu aí o prejuízo dela daquele trimestre com 1,6 bilhão para um lucro líquido de R$ 239 milhões nesses três primeiros meses de 2020. Uma notícia boa, o resultado veio bom para a Vale, em linha com as expectativas. A gente espera, portanto, um impacto levemente positivo no preço das ações no curto prazo. A Minerva superou as expectativas no primeiro trimestre de 2020. Cara, outro resultado que muita gente estava esperando era da Minerva. Se você tem ações da Minerva, comenta aqui para mim que eu quero saber. O resultado foi bom e veio acima das expectativas em várias linhas, com destaque para o maior evícita já registrado pela empresa no primeiro trimestre, na história dela. Então, esse foi o novo trimestre consecutivo com geração positiva de caixa livre, que atingiu R$ 906 milhões no período. Na última linha, a Minerva saiu de um prejuízo de R$ 31,4 milhões para um lucro líquido de R$ 290 milhões. As exportações responderam por 68% da receita bruta no trimestre. A empresa se manteve como a maior exportadora de carne bovina da América do Sul, com 20% de participação no mercado. A gente espera, portanto, um impacto positivo no preço das ações da Minerva no curto prazo. Notícia excelente para ela. Então, vamos falar agora sobre o fim de abril. O abril terminou com certo otimismo. Então, depois de várias semanas de notícias ruins, Circuit Breaker ali em fevereiro, um mundo velho de coisa, abril parece que começou a acalmar os ânimos. A primeira, o mês de abril se encerrou com notícias positivas. A safra de balanços positivos começou, como vocês viram, Minerva e Vale apresentando bons resultados. A Minerva é uma exportadora, teve bons resultados no primeiro trimestre de 2020, o que é uma notícia ótima. No fronte político, os investidores ficaram muito felizes com o cancelamento do programa ProBrasil, que ia estimular a economia por meio de incentivos e gastos públicos excessivos. Então, mostrou a força do Paulo Guedes em parar o programa. E isso também aumentou a alegria dos investidores, que viram que existiu uma aderência do governo à responsabilidade fiscal, uma coisa que todo mundo conta, que o governo não gaste excessivamente para depois não ter que cair no nosso lombo. Esses gastos com aumento de impostos, com esse tipo de medida que não é bom para a gente. Então, e ao todo, no fim do mês, a gente teve notícias, no geral, positivas. Parece que os investidores finalmente decidiram olhar ali para o copo meio cheio, em vez de ver o copo vazio. O Giro da Bolsa de hoje foi só. Cara, se você não me segue no Instagram ainda, vai lá e me segue, arroba o Raul Sena. Enquanto a gente faz a gravação do Giro da Bolsa, as pessoas estão ali nos assistindo. É por isso que eu fiquei olhando para lá um pouquinho às vezes. Então, se você gostou do vídeo, você pode deixar seu like, mas só se você quiser. O vídeo de hoje foi só. Um beijão. Agora vocês não vão me ver desligando a câmera, porque esse é um vídeo com edição.